Comportamento pós-cocô. Muitos gatos exibem um comportamento peculiar. Correr feito louco depois de usar a caixa de areia. Pode ser uma volta da vitória, ou uma reação ao desconforto. Se os hábitos de banheiro do seu gato mudarem, consulte o seu veterinário. Deixe o like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, abraço e até o próximo vídeo.